Música 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 Tentei ver você de calor, só pra todos nós Tentei a treta, no céu azul, mas tudo estou com medo Encaixando na sala, não vem nada acontecer Estava eu na praia, não bebo onde vai ser Eu vou curando a minha rua, ainda vai receber Eu vou levando a minha rua, se puder vencer Eu vou curando a minha rua, caindo